Pós-tomografia com Contrarte, o que vai acontecer? O Contrarte, ele serve para avaliação de tumores? Ressonância magnética, quanto tempo demora? Ressonância magnética de pélvica, como vai funcionar? Todas essas dúvidas e outras, nós vamos estar respondendo hoje aqui no nosso canal. Então, se você está chegando pela primeira vez, eu já peço que você se inscreva, curta, compartilhe. Não esquece de comentar se você gosta desse tipo de vídeo ou se você tem alguma dúvida relacionada ao exame da área da imaginologia. Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Então, vamos lá. Os comentários dos vídeos que nós vamos falar não são só do vídeo anterior que nós postamos, tá? Para quem não sabe, acho que esse aqui é o segundo vídeo que nós estamos abordando esse método, esse modelo de vídeo. Na maioria das vezes, a gente pega um assunto, a gente pega um comentário relevante e cria um conteúdo de 5 ou 8 minutos. Mas o nosso objetivo aqui, como nós falamos, é te responder de uma forma simples, direta e prática. O primeiro vídeo que nós vamos falar vai ser relacionado sobre uma playlist de contrarte e o comentário é esse. Boa noite. Esse exame serve para ver se tem tumor no Delgado? Quem pergunta é a Jéssica Matoso. Jéssica é o seguinte, tomografia computadorizada, tudo que for nódulo, tudo que for massa, seja ele benigno ou maligno, e você faz a injeção do meio de contrarte, é feita a injeção do meio de contrarte, sim, ele será visto em uma tomografia computadorizada, tá bom? Para que serve o contrarte? O contrarte vai realçar partes anatômicas do corpo do paciente. É por isso que muitas vezes, quando o paciente se queja somente de dor abdominal, ou seja, só de alge abdominal, não se pede a contrarte, faz-se sem contraste, só com o médico avaliar. Se o paciente já é diagnosticado ou tem suspeita de alguma massa, de algum cisto, de algum mioma, aí nesse caso já se pede uma tomografia com contraste, tá bom? Para mais um comentário aqui relacionado à ressonância magnética em crianças. O Ademilson diz assim, nada de perigoso, meu filho fez e não aconteceu nada. De fato, ressonância magnética, ela não é perigoso num sentido de radiação, tá? Ela não emite radiação ionizante, como você já deve conhecer aqui. Porém, tem outros fatores, tá bom? Se envolvendo de criança, tem a questão que na maioria das vezes é com sedação, e cada paciente é diferente. A gente não pode generalizar, mas sim, na maioria das vezes não acontece nada, é um exame super tranquilo, seu filho não consegue ficar parado, será pedido a sedação e a sedação será de uma forma bem tranquila, tá bom? Vai ser aplicada uma dose pequena, ele vai dormir e vai ser feito o exame dele, tá bom? Aí você pergunta, mas pode acontecer alguma coisa? Sim, intercorrências podem acontecer, mas não significa que elas vão acontecer. Na maioria das vezes não acontece. Se você preencheu a anamnésia, se você passou as informações corretamente, se você informou que seu filho não é alérgico a ovo, beleza, vai ser feito o exame com sedação, vai ser feito o exame com contraste, por quê? Porque ele não tem quadro alérgico. Caso tenha um quadro alérgico, como eu falei no vídeo anterior, você precisa informar para o médico, meu filho é alérgico, você informa o tipo de alergia que ele tem e a qual medicação, a qual medicamento ele tem essa alergia, por quê? Porque o médico precisa ter o histórico clínico do paciente, que o médico não vai adivinhar o que você tem. Se você só fala que você tem dor de cabeça, beleza, mas se você não fala que tem dor abdominal também, se você não fala que tem dor no pescoço, dor na cervical, e passando todas as informações para o seu médico, beleza, você vai fazer uma ressonância, seu filho vai fazer uma ressonância, e vai acontecer exatamente como o Demilson falou aqui, que é um exame tranquilo de se fazer, e de fato é, tranquilo, tá bom? Vamos para mais um aqui, na quantidade de peso máximo que o equipamento de ressonância aguenta, tá bom? Quem faz a pergunta é o Almey Souza, ele diz assim, mas quase nenhuma clínica tem esse aparelho, que aparelho é esse, ressonância magnética que aguenta 200 quilos. Na verdade, a ressonância magnética, sim, o peso máximo é 200 quilos. Só o que acontece? Esse 200 quilos tem que ser compatível com a circunferência do equipamento. Eu, particularmente, já coloquei um paciente na máquina que não conseguiu fazer, porque ele tinha 150 quilos, porém a circunferência abdominal não permitiu que o paciente ficasse dentro do tubo, ou seja, ele não entrou na máquina. Por quê? Porque não é só o peso, tá? Se o paciente for alto, porque tem pacientes altos que pesam 120, 125, 130, e não tem a circunferência abdominal grande. Esse tipo de paciente consegue fazer a ressonância. Quais são as ressonâncias que esse tipo de paciente vai conseguir fazer? Eu vou falar aqui de acordo com o meu histórico, tá bom? De acordo com os exames que eu já fiz. Quais são os exames que você acha que não consegue? Eu fiz recentemente um exame de um paciente de um moreno, um alto, tinha um metro e noventa, eu acho. Aí ele pesava 135 quilos, me parece. Não lembro agora de cabeça, mas acho que era 135. Ele fazia uma ressonância de coluna lombar. Conseguiu fazer? Conseguiu fazer. Foi tranquilo? Nem tanto, porque ele estava um pouco ansioso e isso vai prejudicar a execução do exame. Mas nós usamos um protocolo rápido que é justamente para esse tipo de paciente e a gente conseguiu realizar o exame do paciente. Tá bom? Mas essa questão de peso, ela vai de acordo com a circunferência abdominal. Se o paciente tem pesa 120, mas o abdômen é muito distendido, não entra na máquina. Se o paciente pesa 120, mas ele é bem distribuído, esse peso, tem que se fazer um teste para ver se vai caber ou não na máquina. Na maioria das vezes, cabe. Aí, quais são os exames, Mel? O que eu consigo fazer? Joelho, coluna, cervical, coluna cervical, eu creio que não dá para fazer. Mas coluna lombar dá para fazer, tornozelo, pé, perna, coxa, tudo isso dá para fazer nos pacientes de cento e poucos quilos. Então, vamos para mais um comentário. Da Luana, ela diz assim, esse comentário é relacionado ao efeito colateral do meio de contrato. Ela diz assim, o médico passou para fazer e estou com medo de fazer esse exame. Gente, é o seguinte, os efeitos colaterais na tomografia, ele acontece? Acontece. Eles são frequentes? Não. Significa que eu vou fazer e vou desenvolver? Provavelmente, não. Digamos que de 10, uma pessoa desenvolve o quadro alérgico, tá bom? Ou colocar um número maior de 100, 10 pessoas desenvolvem o quadro alérgico. Então, nem todo mundo que vai fazer tomografia vai desenvolver quadro alérgico. Isso falando de tomografia com contraste, tá bom? Sem contraste, não tem quadro alérgico nenhum. Tá? Como evitar? Como eu posso evitar o quadro alérgico? Como eu posso evitar que isso aconteça? Conversando com o médico que está solicitando o teu exame, tá? O médico passou uma tomografia com contraste, você diz, doutor, tenho alergia, tá? O que esse contraste vai fazer no meu corpo conversar com o seu médico, dialogar com o seu médico? Outra coisa que você pode fazer, chegou na hora de fazer o exame, vai para a sala de enfermagem, quando ela começar a pulsionar a sua veia, você começa a conversar com ela, até porque também ela vai fazer uma anamnésia com você e você tem que explicar. Eu tenho alergia à medicação, eu já fiz esse exame antes, eu fiz uma ressonância e desenvolvi quadro alérgico, se bem que o contraste da ressonância é diferente do contraste da tomografia, então os efeitos também são diferentes, tá bom? Então você conversa, você explica, você expõe a sua história clínica, que aí, caso alguma coisa que você fale na história clínica venha a ser compatível com gatilho para desenvolver reação alérgica, o grupo já vai entrar com alguma provisão, já vai entrar com alguma medicação para que isso não venha a acontecer, tá bem? Então é sempre bom você dialogar e raramente chega nessa questão do quadro alérgico, mas se chegar, tá bom? Informa a clínica que você fez ou informa quem está te tirando da sala, olha, eu estou sentindo que o meu rosto está coçando, a garganta está coçando, o sinal de quadro alérgico, tá bom? Você informa a pessoa que está te tirando da sala e posteriormente informa o grupo de enfermários que vão entrar com a medicação. Vou mostrar mais um comentário e esse aqui é bem interessante porque o Antônio Pereira diz assim, com quanto tempo após o exame de contraste venoso eu posso beber cerveja? Vamos lá Antônio que eu vou te explicar. Relacionado a esse assunto é importante que você espere 48 horas, pode ser 24 horas, algumas pessoas orientam que seja a partir de 24 horas. Eu particularmente te oriento que passe 48 horas para você poder fazer a injeção de álcool. Agora, como eu respondi para ele, após o término do seu exame você precisa reservar uma garrafa de 2 litros e precisa tomar esses 2 litros em 24 horas. Pode ser mais? Pode ser mais, não tem problema. O importante é que você beba no mínimo 2 litros de água. Por quê? Como nós já falamos aqui nesse canal e você já deve ter assistido vários vídeos nossos que nós já orientamos que toda vez que faz ressonância com o contrato que faz tomografia com o contrato o contrato ele não fica no corpo desde que você beba bastante água. Por quê? Porque o contrato ele vai sair através do suor ele vai sair através da urina também. Porque caso você não siga essa orientação aí pode haver algumas complicações que já ou outro assunto. Tá bom? Mas o importante é que você terminou a tomografia terminou a ressonância com o contrato você beba água. Caso você tenha feito esse exame de tomografia com o contrato e com sedação nesse caso só se pode ingerir líquido após constatar que você não está mais com sonolência você não está mais querendo dormir. Tá bom? Porque senão pode gerar complicações também que não envolvem esse vídeo aqui. Tá? Entendido? só depois de 48 horas porém líquido é após o final do exame no mínimo 2 litros de água. Pra mais um comentário a Mai faz a seguinte pergunta pode entrar com pessoas na sala pra ficar do seu lado? isso ela está comentando no vídeo de ressonância de joelho e a resposta é sim pode entrar desde que o seu acompanhante não tenha marca passo cardíaco não tenha clipe de aneurisma não use bomba de insulina não porte nenhum tipo de metal e não esteja armado por quê? porque tudo isso vai interagir com o campo de ressonância magnética e vai causar dano tanto a você quanto ao acompanhante e não pode ser criança e não pode ser menor de 18 anos tá bom? então assim você vai fazer uma ressonância quer que o seu acompanhante fique na sala com você tem que ser maior de idade ah e não pode ser cadeirante também tá bom? ah pode ser homem ou mulher tanto faz tá? isso aí fica a seu critério mas não pode ser menor de idade não pode ter esses empecilhos que eu falei tá bom? mas não tem problema porque como nós já falamos hoje aqui ressonância magnética não tem radiação ionizante o que vai fazer é barulho e barulho vai de acordo com cada sequência que nós podemos abordar em outro tema em outro vídeo tá bom? mas não tem problema pode levar o seu acompanhante vamos lá pra finalizar vamos ler só mais um comentário aqui da Solange ela diz o seguinte boa aula top no meu estágio demorou semana pra me passar esse treinamento que treinamento tá? nós estamos agora com a nossa playlist de tomografia tá? onde nós estamos te passando um treinamento já falamos já apresentamos como vai ser logicamente já falamos de alguns comandos já falamos de suporte já entramos na sala de exame mostrei novamente alguns comandos e mostrei outros suportes também e nós estamos nas aulas de anatomia básica tá? então nós elaboramos esse treinamento é um treinamento ele não é muito extenso tá? mas é um treinamento completo porque vai vir outros aí olha o spoiler olha o spoiler vai vir outros aí mas esse primeiro treinamento aí ele é voltado no modo geral vai vir outros mais específico tá bom? então sim que bom que você tá gostando Solange se você é da área da radiologia ou você conhece alguém da área da radiologia que quer aprender um pouco sobre esse equipamento de tomografia quer entender mais como funciona vou pedir que você pegue esse link desse vídeo mande pra essa pessoa e peça que ela assista o nosso treinamento porque tá bem legal tá bom? eu creio que o que nós tínhamos pra falar sobre responder esses comentários foram esses tá bom? eu não gosto de vídeo muito longo acho que esse vídeo deve estar dando uns 8 ou 10 minutos por aí assim vou saber depois da edição mas se você chegou ao final desse vídeo e ainda não se inscreveu eu peço que você se inscreva curta comenta esse vídeo se faltou falar de alguma coisa Melco tu não falou do meu assunto tu não falou da minha pergunta é responde aí deixa aqui no comentário que a gente vai ver vai começar a printar porque tá vindo bastante nosso canal tá crescendo muito obrigado a você que tá se inscrevendo que tá compartilhando que tá engajando com nós pra quem não sabe nós passamos é praticamente quase 3 semanas sem poder postar vídeos novos porque nós estávamos com um problema aqui com a plataforma não sei ainda muito bem o que foi que aconteceu mas eu sei que aconteceu alguma coisa porque acompanhe nossos stories no Instagram que eu postei lá o que aconteceu com o nosso canal do YouTube e por esse motivo foi que a gente parou de postar algumas atualizações e você viu alguns vídeos repetidos tá mas eu creio que já vai melhorar o engajamento se você nos ajudar melhora ainda mais nós estamos crescendo e não é fácil produzir conteúdo pra cá mas eu espero sim que vocês nos apoiem como vocês sempre têm nos apoiado tá bom se for tu respondeu seu comentário deixe aqui segue no Instagram Melco Presa segue Radiologia de Sucesso então é isso nos vemos no próximo vídeo valeu e tchau e tchau